E antes da gente prosseguir com esse vídeo, já vou avisar você de cara que o Pablo Mari, zagueiro novo que o Flamengo contratou, o espanhol, e o Gerson, volante, meia que vai atuar como volante, segundo volante do Jorge Jesus, eles já chegam nesse sábado às 17h40 no Galeão. Então, dois jogadores do Flamengo chegando, a apresentação deles deve ser na segunda-feira no Ninho do Urubu. Ainda vão definir, mas muito provavelmente vai ser na segunda-feira no Ninho do Urubu. Muito feliz com essas chegadas, eles devem estar ansiosos já para começar a treinar e poderem estrear no Flamengo. E agora a gente já, no sábado já, no dia seguinte do anúncio, já podendo receber o Gerson aqui, na verdade dois dias depois do anúncio do Pablo Mari. Vou logo começar falando com vocês sobre essa informação de Lucas Prato, que saiu na TNT Latina e que o Flamengo teria feito uma proposta, sondagem e proposta de 8 milhões de euros pelo Lucas Prato. O jogador já jogou a Libertadores, não teria condição nenhuma de jogar a Libertadores pelo Flamengo, jogaria apenas o Campeonato Brasileiro, não faz sentido algum o Flamengo pagar 8 milhões de euros por um jogador que ele não vai poder utilizar nem na Copa do Brasil nem na Libertadores. Já acabou o prazo da Copa do Brasil, Libertadores ele não pode jogar porque já jogou. Então gente, a questão é a seguinte, eu apurei, busquei essa informação com as minhas fontes e me passaram que não tem nada nem de sondagem nem de proposta pelo Lucas Prato. Fake news, cavada, tá certo? Mais uma, todos os dias a gente tendo que vir aqui negar certas informações e quando é para confirmar a gente confirma como a gente vinha falando algumas coisas que acabaram concluindo, sendo concluídas. O Pablo Mari foi uma contratação que não vazou, a do Gerson vazou, a gente vinha acompanhando, mas a do Pablo Mari, por exemplo, não vazou, mas em momento algum também por não ter vazado não precisou ser negada e nem confirmada. Quando já saiu lá fora o Euclides do Twitter, o famoso Euclides, ele retweetou a informação lá de fora e aí começou a vazar a informação, aí sim começou a vazar a informação do Pablo Mari. Com relação à compra do Gerson, uma ressalva aqui que o Mauro César, às 12h30 de hoje, na Rádio Bandeirantes, comunicou que o valor, ao contrário do que fontes ligadas aos jogadores estavam divulgando que era 90%, o Flamengo estava comprando 90% do valor, dos direitos do jogador e a Roma continuaria com 10% numa venda futura. Não, não é verdade, o Mauro trouxe que a informação era de 100%, pertencendo ao Flamengo e aí o Caemota e o Eric Faria também, do Globosport.com, também trouxeram essa confirmação ao contrário das informações que chegavam para alguns jornalistas que consultavam fontes próximas ao jogador. Uma outra situação que foi falada que era dos 10 milhões de euros, a Roma confirma um outro valor. Segundo a Roma da Itália, o time que era detentor dos direitos do jogador, a venda foi por 11,8 milhões de euros, um valor um pouco acima, 1,8 milhões a mais do que estava sendo falado. Então é isso, vamos agora para o vídeo, vamos falar aí sobre esse anúncio e de outros temas aí interessantes. Esse canal é um oferecimento loja.flamengo.com.br e espaçorubronegro.com.br. Utilize o cupom PAPA e ganhe 5% de desconto nas lojas online. Business Promotora, crédito consignado para servidores. Xbit, a mais perfeita exchange de criptomoedas. Rápido, fácil, seguro. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, um vídeo rápido apenas para trazer essa atualização, né? Virou um cafezal, né Marcos Braz? Gelo no sangue, sensacional Marquinhos. Você merece, obrigado pela ligação que fez para mim agora no final da tarde aqui no Brasil, noite, né? Já quase madrugada, né? Já era quase, devia ser umas 11 horas da noite, não sei exatamente qual a diferença de tempo, né? O carinho que vocês têm com a imprensa, com os jornalistas. Me ligou, falou que estava no táxi com o Spindle correndo para levar os documentos para o Gerson assinar. E o Flamengo já fez o anúncio do Gerson, falando já em sonho realizado no Twitter. Ele que tinha postado ontem, hoje, né? Ontem ele postou o negócio concluído, o xizinho com a mão, o bonequinho, a mãozinha agradecendo. Hoje, né? Vai começar a festa, já dando pistas que realmente tinha fechado. A gente trouxe a informação mais cedo, né? Que o pai passou para a gente, o pai dele, que tinha fechado. A gente trouxe também, né? Sempre as atualizações para vocês. Quando todos acreditavam que ia para a Rússia, a gente falou que não, que ele ia vir para o Campeonato Brasileiro. No caso, ele ia disputar o Campeonato Brasileiro, queria vir para um clube brasileiro. E o clube brasileiro era o Flamengo, né? E que tinha aquela reunião que durou mais de cinco horas, quase seis horas que a gente tinha trazido para vocês. E que tinha sido uma boa reunião que eu acreditava que ele viria para o Flamengo. E aí fomos atualizando vocês, falando com o pai do jogador, o seu Marcão, sempre solícito. Um cara sensacional, né? Conversando com fontes ligadas ao Flamengo, fontes ligadas ao jogador. O Tárcio, que é um dos grandes amigos do Gerson, né? Sempre tomando cuidado para não vazar nada que pudesse atrapalhar também o negócio. Mas muito feliz com essa situação toda e o Flamengo arrebentou, né? Arrebentou na apresentação do jogador, né? Inovou, fez uma conversa, né? Como vou mostrar aqui agora enquanto eu falo com vocês. Fez uma conversa entre o Gerson, né? Jorge Jesus chamando o Gerson, convidando ele para vir, o Mister, convidando ele para vir aqui para o Flamengo. E ele dizendo que acompanhava o trabalho do Jorge Jesus, sempre acompanhou. E no final, né? Ele falando que era uma ordem, né? Que ele viria para cá, né? E colocou ali as bolinhas vermelho e preto e tudo mais. E no Twitter ele falando isso, que é um sonho realizado e que ele espera corresponder a todas as expectativas aí da torcida. Até porque, como eu confidenciei para vocês, ele conversando com amigos aí em comum, ele falou que já vibrou e já sofreu, né? Tanto que ele lembrava que o sonho dele era conquistar uma Libertadores pelo Flamengo. Porque ele sofreu muito naquela eliminação do Cabanhas. Eu vou mostrar aqui rapidamente o vídeo de apresentação do Gerson. E na sequência, o vídeo que o Marcos Braz, né? Gelo no sangue, Marquinhos! O vídeo que o Marcos Braz postou, né? Que está virando um cafezal, né? Se a gente parar para pensar, se fechar ainda aí o lateral, né? Ou o Felipe Luiz ou algum outro lateral que eles estão de olho lá. E o atacante que a gente está esperando que seja um atacante de nome aí, um atacante bom. Pedido do Jorge Jesus também. É um cafezal, né? Como a gente falou, já hoje cedo o cafezinho virou um cafezal. São muitos jogadores que o Marcos Braz trouxe. Agora Rafinha, Pablo Mari e Gerson. Antes a gente teve o Bruno Henrique, o Rodrigo Caio, o Gabigol, o Rafinha. Eu já falei, mas tivemos... Tem mais gente, cara. Tem mais gente. É tanta gente. O Jorge Jesus, né? O treinador, né? Foram muitas contratações aí que o Flamengo conseguiu já nesse trabalho de... Bruno Spindel, né? Excelente Bruno Spindel e Marcos Braz. Parabéns aí para o Flamengo, mais uma vez contratando. E agora tenho certeza que não fica por aí, tá galera? Não fica por aí. Porque o que o Marcos Braz falou comigo no telefone é que vamos lamber o mercado. Então eu acredito muito nessa situação. Vamos mostrar aí para vocês agora os vídeos aí, os dois vídeos. E também, né? Vou comentar com vocês a situação aí do Felipe Luiz. Estou muito feliz. É uma honra jogar no Flamengo. Estou ansioso para chegar aí. Mexi o manto sagrado e jogar para a maior torcida do mundo. Estou fazendo as malas e estou chegando aí. Logo, logo eu estou aí. Como diz o Messi, ganhar, ganhar, ganhar. Saudações, Gilbrineiro. Estamos juntos. Agora eu sou o Megão. O meu amigo, o Renan CRF Flar no Instagram, que também trabalha com o Brabinho, no canal Brabinho Rubro Negro, ele fez uma montagem ano 2040. Só que eu acho que aquilo ali é 2050, tá Renan? Eu não estaria tão velho no ano 2040. Pelo menos eu espero. Mas fez essa montagem aí, né? Da gente esperando ainda o Felipe Luiz. Mas nessa foto aí, pelo que me passaram lá no ano 2050, não é 2040, 2050, a gente estava esperando ele ser apresentado como o novo treinador do Flamengo. Mas ainda esperando, sem resposta. Já tinha extrapolado duas datas que ele tinha falado que iria responder ao Flamengo. Mas é isso, cara. Eu acho que demorou demais. Mas vamos ver o que acontece. Enquanto isso, o Flamengo vai apresentando o zagueiro, vai apresentando o segundo volante, que na verdade é um meia com funções de marcação também. Mas é o que o Jorge Jesus pediu. E agora a gente fica no aguardo de novas notícias aí para vocês. E é com muita tristeza que eu comunico vocês, né? Estou mostrando essas imagens aí. Inclusive, esse vídeo passou, né? Essa matéria passou na Flá TV. Uma matéria que eu, a Júlia, o Deco e outras pessoas fizemos no Maracanã, onde o seu Ulisses, que estava com 103 anos nesse dia aí, foi esse ano, ele tinha um sonho de ir no Maracanã, ele nunca nos 103 anos dele tinha ido ao Maracanã. E esse dia aí a gente realizou o sonho dele, né? Uma matéria da Flá TV, inclusive. E o pessoal da Flá Raiz, né? Na embaixada, fez aí essa homenagem, a gente levou ele para o estádio. Fala Nego! Você sabe fazer a dancinha do Nego Ney? Nego Ney! 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 Gente, espetacular! Estou vendo a princesa chorando! A princesa está chorando aqui, princesa! Emocionante, né? Muito! Então, o seu Ulisses faleceu hoje, cedo, né? A gente recebeu essa informação, e eu queria deixar aqui meus sentimentos da família do seu Ulisses, e dizer que me sinto emocionado de ter proporcionado para ele esse grande momento no Maracanã e que a gente possa realizar o sonho de outras pessoas como o seu Ulisses. Então é isso, galera. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. A gente tenta ficar feliz, né? Para não ficar transformando o que era bonito numa tristeza, mas é muito duro a gente perder pessoas que a gente conheceu e que a gente sabia o quanto amava um Flamengo, né? É muito duro. Muito obrigado. Lembrar você aí que quer estudar, fazer a sua faculdade, a Estude com Bolsas, tem até 80% de desconto em faculdades por todo o Rio de Janeiro, o link vai estar na descrição para você. Lembrando que os 100 primeiros matriculados, confirmados, concorrem a uma bolsa integral de estudos da Estude com Bolsas. Lembrar você também de assinar a S1 Brasil, a melhor IPTV do mercado. O link vai estar no comentário fixado, junto com o nosso canal de transmissão do Telegram, onde você vai receber todas as notificações de vídeos do Paparazzo e dos canais parceiros do Papa. Valeu? Grande abraço, saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Olha o seu Ulisses, vai com Deus.